Só um minutinho, agora o encerramento da placa. Está oficialmente inaugurado o Diretório Municipal do SBT São Paulo, gestão de um conflito. E agora eu pedi a atenção de vocês para que a gente fosse. Agora subindo aqui o palco, nosso vereador Telhada. E agora eu pedi a atenção de vocês para o encerramento da placa de inauguração do nosso espaço Roberto Mazagão. Cadê a Cristina Mazagão e a filha? Estão aí presentes, assistindo e dirigindo lá o nosso presidente municipal, nosso presidente estadual, os deputados aqui presentes, secretário Bruno Formas, Guarante Nogueira, todo o pessoal indo lá para o encerramento do nosso espaço Roberto Mazagão. Nosso querido companheiro Roberto Mazagão, aqui hoje representado pela nossa sempre querida Cristina Mazagão e sua filha aqui presente. Vamos lá. Estão encerrando agora a placa. Parabéns PSDB por esse espaço maravilhoso. Cristina emocionada, nosso presidente. Vamos lá, descerrando. Está descerrado o espaço, oficialmente inaugurado. Parabéns a todos os militantes, os presidentes de segmentos, a todos os filhados, candidatos, ex-candidatos, futuros candidatos, enfim, a todos os presentes. Ah, vamos escutar aqui a palavrinha, só um minutinho. Vou levar o microfone lá, pedir mais um minuto a atenção de vocês. Por favor. Como se senta. Bem docinho, vai tratado. Pessoal, é uma farinha só mesmo. Para quem conheceu o Beto e tantos de vocês conheceram, sabem, Milton, o que significa essa sede e toda essa força que nós estamos tentando retirar de novo do diretório municipal. O Beto é o grande pensador do municipal, desde o tempo do PMDB, junto com outros colegas que estão aqui. Mas, meus amigos, eu queria lhes dizer que essa homenagem, essa foto, esse nome, além de, para mim, para minha filha, meu filho, ser um gesto de amizade inesquecível, é uma vitória da militância. O Beto sempre foi um militante. Essa homenagem é para todos nós. Um beijo para você, um beijo para executivas, é muito obrigada. Agradeceram as palavras aqui da nossa querida Cristina Basacão. E lembrando que sexta-feira, dia 8 de 11, às 10 horas...